Não sei pra você, mas pra mim, por muito tempo, o Bing só servia pra pesquisar aqui, download Google Chrome, sempre que eu trocava ou restaurava o computador. Hoje, o jogo tá virando e pode ser o fim da era Google e o início da era Bing. O Bing agora integra o chat GPT nas suas buscas. Se você não sabe o que é o chat GPT, é uma inteligência artificial que você usa como se você estivesse conversando com alguém no WhatsApp. E ele pode te ajudar em diversas tarefas no seu dia a dia. Eu gravei um curso completo e gratuito aqui no canal, recomendo muito você assistir depois desse vídeo. Bem, eu já consegui acesso ao novo Bing e eu tô gravando uma playlist completa sobre essa nova ferramenta. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre como você também pode conseguir acesso a ela. Nesse vídeo, a gente vai explorar as principais funções. Eu vou te passar várias dicas, então fica ligado até o final. Então, bora lá. Se você acessar o novo Bing, é só você vir aqui em bing.com, fazer qualquer pesquisa ou então clicar aqui em bate-papo. Se você não tá aparecendo essa função pra você, é porque você ainda não conseguiu acesso, mas eu já gravei um vídeo, como eu disse, explicando como você pode garantir seu acesso ao novo Bing. Aí, beleza. A gente entrou aqui e a primeira coisa que eu vou te falar é sobre limites. O novo Bing, ele tem um limite de 2 mil caracteres por entrada. Então, você pode digitar um texto aqui que dê até 2 mil caracteres. Beleza? E semana passada, ele tinha um limite de 6 mensagens por conversa, que é isso aqui. Você pode ver que a gente começou uma conversa, ele respondeu, aí deu 1 de 8. Aí, eu posso responder qualquer coisa aqui e ele vai responder de novo. Você viu? Ele respondeu de novo aqui. Aí, deu 2 de 8. Enfim, cada coisinha aqui são mensagens. O limite de semana passada era de 6 mensagens por conversa. Você pode ver que hoje já aumentou pra 8. Então, pode ser que na data que você esteja vendo o vídeo, já tenha aumentado mais ainda. É só você olhar esse textinho aqui embaixo. Beleza? Vamos lá. Agora, segunda coisa. Você pode linkar pra qualquer texto da internet e conversar sobre esse texto com o novo Bing, né? Então, você vem aqui. Aqui, você clica nesse coisinha azul aqui. Ele apaga tudo que você escreveu e começa uma nova conversa. Então, você pode vir aqui, por exemplo, só colar o texto, por exemplo. Só colar o link. Eu colhei o link aqui de uma notícia sobre a maior goleada do clássico entre Vasco e Flamengo. Tá lendo aqui o link e ele já tá falando sobre. Aí, você pode começar a conversar, enfim. E olha só. Lembra? O chat EVT, ele é limitado até 2021. Esse novo Bing aqui, ele já tem acesso à internet, ele acessa páginas. E você pode ver que ele fala aqui que essa página, ela fala sobre o aniversário de 90 anos da maior goleada do Vasco contra o Flamengo. Foi de 7 a 0. E aí, ele comenta aqui, ó. Você sabia que o Vasco voltou a vencer o Flamengo recentemente? Foi no dia 5 de março de 2023. Ou seja, antes de ontem, pelo Campeonato Carioca. O Vasco ganhou por 3 a 1 no Maracanã e encerrou em jejum de 17 jogos sem vencer o rival. O Flamengo vive uma crise e perdeu 3 títulos em 2 meses. Isso aqui é verdade, mas o 3 a 1 é mentira. Então, você tem que conferir esses dados aqui. O Vasco ganhou de 1 a 0. Ele dá o link aqui, ó, pra notícia. Você pode clicar aqui e ler, tá vendo? 1 a 0 que o Vasco ganhou. Então, já fica um aviso aí. Nunca coloque dados. Sempre que você for usar essa inteligência artificial, nunca use os dados que ele te entregar. Números, datas, sem conferir na fonte. Beleza? Mas o bom, como eu te mostrei, ele entrega a fonte aqui pra gente. E isso aqui foi só por eu ter colado o link, né? Eu não falei nada. Mas eu posso, por exemplo, pedir pra resumir a notícia. Aí eu botei aqui, ó, resuma a notícia. Aí ele começou a escrever, ó, a notícia que você compartilhou. Fala sobre a maior goleada da história do clássico Vasco Flamengo. Que venceu por 7 a 0 em São Januário e em 1931. E aqui, o muito interessante é que ele entrega as fontes. Então, você vê que tem esse numerozinho aqui, né? Ó, 1, 2. Se eu clicar aqui, ou então eu posso vir aqui em número 1. Vai estar o link aqui pra eu ver. E aí, como eu falei, eu posso conversar sobre o texto. Então, você pode ver que os gols foram marcados por Roussinho, Mário Matos e Santana. E aí eu posso fazer, por exemplo, assim, ó. E aí que eu perguntei, assim, por exemplo, ó. Quem marcou os gols? Resuma a história de cada um no Vasco. E você pode ver que ele tá pesquisando o nome de cada um aqui. Ele já identificou no texto quem que marcou os gols. Roussinho, Vasco, Mário Matos, Santana. E aí ele já começou a escrever aqui, ó. Show de bola, galera. Agora, terceira coisa. Você pode pesquisar coisas muito específicas. Como se você estivesse perguntando pra alguém que manja daquele assunto ali. Então, por exemplo, ó. Eu botei aqui. Eu sou um grande fã de filmes e séries de viagem no tempo. E recentemente eu assisti uma série chamada Meia Noite no Hotel Perapalas. Muito bom, recomendo. E gostei bastante. Me recomende 5 séries semelhantes a ela. Aí, é uma pergunta muito específica, né? Não é algo que você faria no Google. Você teria que pesquisar de jeito diferente. Então, vamos ver o que ele vai responder aqui. Ó, e você pode ver que ele já tá entregando aqui séries de viagem no tempo pra mim. Outlander. Meus pais tão vendo. Muito longa. Dark é boa demais. Doctor Who. Assisti até a metade. É bem longa também. Timeless, nunca vi. Travelers, nunca vi também. Você vê que ele dá as fontes aqui. Então, isso é bem interessante. Posso clicar aqui, ó. E ler mais sobre de onde que ele tirou isso. E foi aqui que encontrei esse site aqui, ó. Bem maneiro. Nossa, essa série é boa demais. Enfim, galera. Tô me distraindo aqui. Mas você pode ver. Eu já tô vendo vários outros filmes de viagem no tempo aqui. E ele já cria uma listinha pra mim. Muito interessante. Muito interessante. Outro exemplo aqui que eu vou dar, ó. Encontre cinco estudos sobre a relação entre o consumo de creatina e o desempenho cognitivo e o resumo da sua descoberta. Muito específico. Isso aqui é algo que eu teria que pesquisar no Google. Tipo, relação, consumo, creatina e desempenho cognitivo. Ler e fazer um resumo. Aqui eu tô pedindo pra ele fazer esse trabalho pra mim. Olha só. Encontrei cinco estudos sobre a relação e aqui está um breve resumo das suas descobertas. Eu estudo um afirma tal, tal, tal. Estudo dois, tal, tal, tal. Três, quatro, cinco. Ele dá a fonte pra cada um. Se eu clicar aqui, ó. Ele vai pro estudo três, por exemplo. Muito interessante, galera. Isso aqui, ó. Vai revolucionar o jeito que a gente usa a internet. Já revolucionou, né? Já tá revolucionando. E só pouca gente ainda conhece. Então, por isso que eu prefiro você compartilhar esse vídeo, dar o like, se inscrever aí. Pra receber muito mais notividades. Porque esse ano de 2023 é o início da revolução da inteligência artificial. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Muita coisa nova vai surgir daqui pra frente. Quarta função. Você pode resolver diversos tipos de exercícios, né? De matemática, física, português, história, enfim. Usando o novo Bing. Só que aqui cabe um ponto que você tem que prestar bastante atenção. O chat APT, ele é conhecido como não sendo um gênio de matemática. Então, quando é questão de física e afim, você tem que prestar muita atenção. E aqui eu vou te dar um truque. Só use essa função. Quer dizer, use. Sempre use. Pra ver se te ajuda. Mas se você perceber que a resposta tá meio estranha, não confie. Beleza? Vou te mostrar agora o porquê. Aqui eu tenho uma questão do Enem de 2022, de física. E a resposta é a letra D. 450 N. Vamos ver o que ele vai pegar de resposta pra gente aqui. Olha, você pode ver que ele respondeu B. 300 N. Então, lembra que eu te falei? Presta muita atenção. Quando é questão assim, dar um resultado bem diferente. Isso aqui é muito útil pra quando você já tem a resposta. Sabe? Você tá vendo algum exercício, algum livro, alguma coisa assim. E ele só dá a resposta. Não dá a explicação. E aí você usa isso aqui que eu vou te mostrar agora. Pra pular linha aqui nessa... Se você apertar Enter, ele já vai enviar. Pra você pular linha, você aperta Shift. Segura o Shift e aperta Enter. Aí ele vai pular linha, tá vendo? Aí você escreve isso aqui antes, ó. Ó, e eu coloquei aqui assim, ó. Explique como resolver o exercício de física abaixo. Que você substitui pela matéria que você tá vendo. Aí eu vou ter assim, ó. Resposta correta, letra D. 450 N. Aí você dá Enter aqui. E vamos ver se ele vai chegar ao resultado pra gente agora. Ó, gente. Você pode ver que ele deu o resultado errado aqui, ó. Nem, nem. Aí você vai ter que ir testando até o resultado ser. Então, pra questão de matemática. Esse negócio não tá muito bom. Então, não confie. Eu já gravei sabendo disso. Porque é importante falar isso pra vocês. Pra vocês não aprenderem errado aí as coisas, né? Ele não vai responder sempre direito coisas de matemática, não. Aí o que você pode fazer é pegar, copiar e colar tudo de novo. Tá vendo? Vamos ver se ele vai acertar agora. Você vê que ele aprende na hora. Como resolver exercício de física, balanço, corda, tensão. Ó, parece que agora vai. Tá vendo aqui. Tudo certinho. Tá aprendendo a fórmula. Beleza. Entendeu aqui que é 10 metros por segundo ao quadrado. Show. Olha. Acertou. Acertou. Glória a Deus. Acertou, viu? Então, não perca as esperanças. Se você souber a resposta certa, apaga e bota de novo e escreve esse comando aqui no início que eu te falei. Explique como resolver o exercício de tal tema abaixo e a resposta correta. Beleza? Então, fica só esse ponto de atenção. Agora, a questão assim de que não tenha que fazer conta, geralmente ele acerta. Sai do vídeo ainda não que tem muito mais, hein? A quinta função é essa aqui. Você pode gerar diversas ideias, né? Usando o novo Bing e o ChatGPT também. Então, por exemplo, eu coloquei aqui. Gere 5 ideias originais de vídeos do YouTube para um canal de esportes sobre o Vasco da Gama. Aí eu coloquei os parâmetros aqui, ó. Certifique-se de que os tópicos sejam tendência em 2023 e escreva uma sinopse detalhada de cada vídeo. Esse negócio de parâmetros, ajustes, né? Tudo isso eu explico lá no curso gratuito que eu fiz sobre o ChatGPT. Tudo isso você pode aplicar aqui. Então, quando terminar o vídeo, eu recomendo muito que você assista esse curso. É só clicar aqui no canal e ir lá no primeiro vídeo que eu coloquei, que eu postei. Beleza? Então, é só clicar em Enter aqui e ele vai gerar as ideias para mim. Vamos ver o que ele vai escrever. Aqui ele já começou a gerar, ó. Puma, um novo resuposto para o Vasco. Vasco, Boa Vista. Enfim, aqui ele já deu as ideias. Aqui eu falei assim, ó. Gere mais 5 ideias focando no clássico Vasco Flamengo. Então, você pode falar assim, ó. Gere 5 ideias focando em tal coisa. Aí ele escreve. Aí, por exemplo, ele já falou no vídeo 6. Vasco vence Flamengo por 1x0 no Maracanã. Agora ele acertou. E se mantém na briga pela Taça Guanabara. Vamos ver. Vamos ganhar esse trem aí. Enfim, ele vai dando outras ideias. Você pode usar isso aqui para, ó. Trocente as outras coisas. Tudo quanto é tipo de ideia que você quiser. Para post para o Instagram. Para o Twitter. Coisa para o TikTok. Para blog. Post em blog. Enfim, dá para você usar isso aqui para várias outras áreas. Aí, por exemplo. Esse aqui eu achei maneiro, ó. Vasco Flamengo. As provocações mais divertidas entre os torcedores nas redes sociais. Falei assim, ó. Gostei da ideia 10. Escreva um roteiro para o vídeo 10. Aí ele falou. Já começou a me ajudar a escrever aqui. Um roteiro. Defina o título. Aí ele falou. Por exemplo. Pode botar assim. As melhores zoeiras entre Vasco e Flamengo nas redes sociais. Aí ele escreva uma introdução que apresente o tema do seu vídeo. Explique sobre o que você vai mostrar. Por exemplo. Aí ele dá aqui a intro. Divida seu conteúdo em sessões ou tópicos principais. Por exemplo. Essas são as zoeiras antes dos jogos. Zoeiras durante os jogos. Zoeiras depois dos jogos. Enfim. É que tem ideia para caramba. Você pode ir abordando mais temas. Mas tudo isso aqui. Como ir usando. Como ir melhorando a sua entrada. Para ter o resultado que você quer. O resultado perfeito que você quer. Eu explico ali no curso gratuito. Do chat EPT. Que dá para você aplicar todas as ideias aqui. No novo Bink. Vamos lá. Vou te mostrar mais duas funções ainda nesse vídeo. É claro que tem trocentas outras funções. Mas para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou ir postando essas outras funções em vídeos futuros. Tem essa barrinha aqui que é muito interessante. Tem como você usar no YouTube. Em sites. Enfim. Você vai ver. É muito maneiro. Vai sair vídeo sobre isso também. Mas agora a sexta função. É que tem como você usar o novo Bink. Para fazer escrita criativa. Que é o que você viu. Agora há pouco. Quando eu mostrei o negócio do roteiro. Então dá para você fazer para escrever por exemplo posts. Então imagina assim. Você é nutricionista. Aí você bota ali. Vamos usar. Vamos mesclar as duas funções. Sou nutricionista. Me dê 5 ideias de posts de carrossel para o Instagram. Aí nesse caso aqui. Ele deu 5 dicas em temas maiores. Dicas de alimentação saudável. Muitas e verdades. Receitas saudáveis. Benefícios de alguns alimentos. Curiosidades sobre nutrição. Aí eu posso pedir aqui para ele escrever criativamente para mim. Escreva um post em carrossel para o Instagram. Sobre os benefícios de beber. A correta quantidade diária de água. Não sei se está bem escrita essa frase. Mas enfim. Para entender. Aí você pode ver que ele escreveu aqui. Os slides certinho. E o link é esse aqui. Esses colchetes. São referências. Esses links aqui de baixo. Nossa. Se é que ele escreveu dentro dessa caixa de texto. Aí fica bugado assim mesmo. E aqui no final deu uma bugada. Um espaçamento. Mas está tudo escrito certinho. Você vê que é interessante. Que ele escreveu o texto. E também deu a imagem para botar no carrossel. Aqui é uma imagem. Coração com uma frase. Água protege o coração. E um simples. Maneiro. E aí dá para você usar isso aqui. Para escrever diversos outros tipos de textos. Para ajudar a escrever posts. Tweets. Post para blog. Ajuda para escrever documentos. Trabalho de escola. E aqui são várias coisas que dá para fazer. Claro que não dá para eu botar tudo isso aqui no vídeo só. Eu pretendo fazer vídeos futuros sobre isso. Mas para terminar esse vídeo. Vamos para a última função. Que é de melhorar a escrita. Esse aqui é muito interessante. Ajuda bastante. Então por exemplo. Aponte. Você usa esse comando aqui. Que vai te ajudar bastante. Aponte falhas na escrita do texto a seguir. Aí é que você. Entre parênteses. Você descreve o que é esse texto. No caso eu coloquei aqui a descrição do meu canal no YouTube. E ofereça sugestões de melhorias com exemplos. Aí eu coloquei aí embaixo. Você cola o texto aqui. Lembrando que para pular a linha. Só você não pode apertar Enter. Senão ele vai enviar. Você aperta Shift Enter. Que aí ele pula a linha aqui dentro. Beleza. Aí eu coloquei o texto aqui. Você clica Enter. E vamos ver o que ele vai escrever. De qualquer maneira. Ele já falou aqui. Que pesquisou algumas dicas na internet. E aí. Aqui estão algumas falhas que eu notei. Como você pode corrigir. E aí ele disse que eu usei a sigla de inteligência artificial. Sem explicar o que significa. IA. Trocadilha aqui do nome do canal. Vai ser Iago. IA de inteligência artificial. Aí ele falou que eu usei diferentes formas. IA. IA. Com ponto. Sem ponto. Maiúsculo. Minúsculo. Ele falou que a forma mais comum. É sem pontos. E maiúsculo. E falou que eu não incluí uma call to action. No final. Isso é importante. Para incentivar os leitores. A se escreverem. Interessante. E aí ele falou que assim. Uma possível versão melhorada. No seu texto seria. Aí ele deu aqui. Tudo certinho. Tá vendo? Vou até usar isso. Muito bom, cara. Existem vários outros comandos. Muito úteis e interessantes. Como eu te falei. Diversas vezes aqui no vídeo. Eu gravei um curso completo e gratuito. Sobre o chat GPT. E todos esses comandos. Você também consegue usar aqui no Bing. Eu vou deixar a caixinha aqui para o vídeo. Para você clicar. E também o link da playlist. Com todos os vídeos que eu estou criando. Sobre o novo Bing. Se esse vídeo foi útil. Não esquece de deixar o like. Se você tem interesse em aprender mais sobre como a inteligência artificial pode te ajudar no seu dia a dia. Se inscreve aqui no canal. Eu estou postando vídeos novos todos os dias. E como eu te falei. Isso aqui é só o começo. Muita novidade maneira. Está por vir ainda em 2023. E eu vou falar tudo isso aqui no canal. Então é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.